Então aqui é o Carlinhos Automec, nossa opção é isso aí, mexe com os Hot Rods e eu fazer um carro também original, mas nossa preferência é mexer com essas Carlinhos aqui. Galera, seguinte, esse carro aqui foi pegado a cabine jogada no sítio aí, metade tudo podre, e aí viemos fazer uma filmularia, tudo na chapa aí, como vocês estão vendo aí, e chasséis de Landau, na verdade do Galaxy, é mecânica V8 292, o Carlinhos Automec, o Carlinhos Automec é um projeto de 4 anos e meio, na verdade, fazendo aos poucos, O jeito que a grana vai então a gente vai fazendo, porque a mecânica tem que fazer os carros do cliente E a gente vai fazendo os intervalos aí E o projeto é esse aí, 4 anos e meio, praticamente 6 anos com o carro E agora é só curtindo, só Então, cara, eu curto muito o Hot Rod, não gosto desse negócio de Zé Felizinho, entendeu? A gente gosta mesmo de botar pra acelerar mesmo e sem frestura Criança pode subir no capô, pode entrar, família pode entrar aqui dentro e tirar onda Sem esse negócio de, ah, não encosta no meu carro não, aqui é pra zoar mesmo Eu posso tocar a bagunça mesmo, entendeu? Essa mecânica aqui é um 292, tá com velho dimensionado Comandinho mais ou menos, 272 no comando É, freadíssimas 4 rodas, chassi de Galaxy, entendeu? É, o básico, o básico, direção hidráulica, aqui certinho E como é um motor antigo assim, é mais força do que aceleração, né? É uma média de 180 cavalos aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.